Clipe de Manu Gavassi foi uma cópia de outro artista? A polêmica tomou conta das redes sociais e a moça que tacou a escultura de Romero Brito no chão resolveu contar mais detalhes de como era o comportamento dele no restaurante dela. A treta de Valcir Carrasco com Marina Rui Barbosa tem desfecho. Eu vou te contar tudo isso e muito mais agora. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E quem acompanhou Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, com certeza conferiu a treta da Salve. Que foi o quê? A Salve, que é uma marca fundada por Julia Petido Petiscos lançou um novo produto que é um bálsamo demaquilante. Acontece que esse bálsamo fez parte da públia de várias blogueiras que disseram que o tal do produto não ardia nos olhos. Só que Joyce Kitamura resolveu fazer uma resenha também deste produto. Comprou na pré-venda e tudo mais. Pagou. Não foi publicidade. Daí que no vídeo dela, ela mostrou que ardia, que tava ardendo aquela coisa toda. E várias pessoas disseram que as outras blogueiras então estariam mentindo, que acreditavam mais na Joyce, esse tipo de coisa. Só que Maqui Nóbrega não gostou nem um pouco dos comentários dos internautas e foi pros stories dela mostrar que não ardia era coisíssima nenhuma. Deu um auê daqueles, caos e pânico. Eu já contei todos os detalhes aqui do canal. Então, minha gente, o negócio é o seguinte. Um shade, segundo os internautas, rolou por aí. E este shade foi de quem? De dona Karen Bachini. Ela não se pronunciou sobre o caso falando exatamente sobre o assunto. Não disse, ó pessoal, é sobre a Salve, não. Mas, curiosamente, ela apareceu nos seus stories, demaquilando o rosto com uma faixa de cabeça escrita Salve. E aí apareceu demaquilando, demaquilou bem os olhos, mostrou que não ardeu. E é claro que todo mundo já achou que era o quê? Um shade para essa polêmica. Será mesmo que foi? O que você acha? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. De uma coisa eu sei. Foi babado. E olha só, ontem aqui no canal eu falei sobre o verdadeiro climão que ficou na internet entre Marina Rui Barbosa e Valcer Carrasco. Ele deu uma entrevista em uma live da Caras e falou sobre a novela Amor à Vida. Contou os detalhes dos bastidores de uma polêmica antiga quando a Marina Rui Barbosa não quis cortar o cabelo para a personagem que tinha câncer. Foi o maior babado, ele contou os bastidores, ela não gostou, apareceu para dar a versão dela dos fatos e aí ficou um climão daqueles. Eu já contei tudo isso em detalhes no vídeo que foi ao ar ontem aqui no canal. Se você perdeu, acesse o link que está aqui nos cards de informação. Então, minha gente, ele no Twitter se manifestou na manhã dessa sexta-feira e disse que os dois se acertaram. Ela não quis usar palavras. Mas repostou a publicação dele com emojis de paz, coração e esse tipo de coisa. No Twitter, Valcer Carrasco disse Ficou feliz em contar que falei com Marina Rui Barbosa e que tudo que aconteceu no passado foi esclarecido. Voltamos à velha amizade. E quem sabe um dia trabalharemos juntos novamente. Marina repostou a publicação. Depois daquele climão, né? Bom, a treta de Romero Brito parece que não termina nunca. Isso porque ele se manifestou. Depois, né? Depois de dar uma dissonso, ele acabou se manifestando. Não convenceu muita gente. A moça chamada Madeline, que tacou a escultura dele no chão lá, ela já se manifestou também em programas de televisão bem famosos nos Estados Unidos. Mas no Instagram dela, ela emitiu uma carta aberta falando sobre a situação, falando com o povo brasileiro, agradecendo o apoio, mas também contando detalhes de como era o comportamento de Romero Brito e as coisas que ele fez por diversas vezes que culminaram naquela atitude dela. Ela também negou que foi ela com quem que gostou esse vídeo aí nas redes sociais e fez ele viralizar só agora. Afinal de contas, o vídeo é de 2017. No texto, Madeline Sanches se apresenta, fala que é dona do restaurante Itapélia e diz que quer esclarecer algumas coisas, perguntas que recebeu por causa da treta toda. Sr. Brito era um visitante frequente do nosso restaurante e nós sentimos que tentamos fazer com que ele se sentisse o mais bem-vindo possível, como fazemos com todos os nossos clientes. Frequentemente, recebíamos pedidos feitos por Sr. Brito que eram sem sentido, mas tentávamos dar nosso melhor para acomodá-lo. Isso aconteceu múltiplas vezes com diferentes membros da nossa equipe. Sentimos que o Sr. Brito estava sendo injusto no tratamento com nossos garçons. Isso culminou em um incidente que deixou dois membros da minha equipe chorando na parte de trás do restaurante, causado pelo Sr. Brito, o que me levou a ter que explicar para ele que isso era inaceitável, não apenas por serem funcionários, mas porque são seres humanos. Foi esse o resultado que vocês viram no vídeo. Eu sempre fui uma grande admiradora do trabalho do Brito e a escultura que aparece no vídeo foi um presente do meu marido pelo meu aniversário em 2016. Depois do incidente que aconteceu há três anos atrás, em 2017, eu pensei que esse assunto tinha terminado e só recentemente que o vídeo se tornou viral. Nós não temos nenhuma conexão com a pessoa que o postou originalmente e não sabíamos que o vídeo existia até vermos na semana passada. Ela ainda agradeceu o carinho das pessoas. Nós desejamos o melhor para o Sr. Brito e agradecemos todo o apoio que nos foi dado, especialmente do provo brasileiro. Foi realmente impressionante. Bom, Brito já falou pelo... Babado! Bom, eu acho que essa treta já acabou, não falaremos mais dela, porque já deu muito desfecho aí. Só que, minha gente, o lance é o seguinte. A treta que tá só começando é o clipe de Manu Gavassi. Deve ser horrível dormir sem mim. A produção que ela fez junto com a Gloria Groove, mas o clipe foi dirigido e roteirizado pela própria Manu Gavassi, foi alvo de muitas críticas. Algumas pessoas não gostaram da música, outras não gostaram da participação de Chai Suede e da esposa dele, Laura Neiva. Eu já contei todos os detalhes desse clipe, incluindo uma história. Uma história que fala sobre um flagra de pessoas. Uma namorada que flagrou um namorado no quarto com outra. Eu contei detalhes. Talvez não seja de Manu Gavassi. Né? Não, talvez não. Mas eu contei isso em detalhes num vídeo que saiu mais cedo aqui no canal, se fosse você assistir, porque essa história é um babado e é uma história real. Ah, pois é. Bom, vai lá assistir e depois você me conta o que achou, tá? Mas mudando de assunto, olha só. Os internautas passaram a comparar a obra de Manu Gavassi com o vídeo de Tássia Reis, publicado há um tempo atrás, né? Antes, claro, da produção de Manu Gavassi, que foi postada só hoje. E apontaram diversas semelhanças da produção da Tássia Reis com a produção da Manu Gavassi. A parte dos microfones, o jeito do clipe, a parte dos dançarinos, aquela coisa toda. Pois é, os fãs de Manu Gavassi não gostaram nem um pouco dessa comparação e reclamaram muito na internet. Quem foi contra, né? Falando que realmente foi um quibado lá, que o negócio foi copiado, foi muito criticado pelos fãs da Manu Gavassi. Outras pessoas concordaram e acharam, sim, que tem coisas do clipe de Tássia Reis muito parecidas com as de Manu Gavassi. Que é coincidência demais ser assim tão parecido e que seria, sim, uma cópia. Você, o que que acha? Bom, o vídeo de Manu Gavassi foi lançado hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto, e já tem mais de um milhão de visualizações e tá na primeira posição na aba em alta aqui da plataforma. Babado. Segundo o Fefito, Manu Gavassi ganhou nada mais, nada menos que meio milhão de reais pra pintar o cabelo de loiro. É claro que ela já ganhou muito mais do que o prêmio do BBB, um milhão e meio de reais. Ela ficou em terceiro lugar e não levou um milhão e meio, mas já faturou isso aqui fora. Pra se ter uma ideia, só pra ficar loira, ela ganhou meio milhão de reais de uma marca de cosméticos. Tudo claro, embalado por uma bela campanha de marketing pensado por ela mesma, pela Manu Gavassi. Ela já fechou parcerias com marcas de calçados, refrigerantes e roupas e tem o passe valorizado no mercado publicitário. O cachê de um post nas redes sociais não sai por menos de 60 mil reais. Considerado alguém com faro pra gerar repercussão, Manu abriu uma agência de marketing e produtora pra tocar seus próprios projetos e alguns famosos nos quais ela bota fé. Pois é. Bom, aquele vídeo que ela lançou com a Glória Groove, o clipe que saiu hoje, tem, claro, o patrocínio do TikTok, como todo mundo pôde perceber no vídeo. Babado. Que treta tudo isso, né? Bom, me conta aqui nos comentários o que você acha, porque eu quero saber. Você sabe que eu, Juno Guedes, conto tintim por tintim dos maiores babados da internet? Se é treta, se é polêmica, se você viu no Instagram e não entendeu nada, eu tô aqui pra te explicar tudo isso e muito mais. Então se inscreva e ative as notificações que você não perde nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho